São como pedras de moinho que morrem Morrem E você, baby Vai Vem E você, baby Vem Vai Vem Belezas são coisas acesas por dentro Tristezas são belezas apagadas pelo sofrimento Belezas são coisas acesas por dentro Tristezas são belezas apagadas pelo sofrimento Lágrimas negras Lágrimas negras Lágrimas negras Lágrimas negras Lágrimas negras Lágrimas negras